Olá meus caros consultores, Charles por aqui e essa é uma questão que eu tenho certeza já aconteceu com você se você é consultor empresarial, muito provavelmente você já apresentou ali o seu processo, os seus serviços e o cliente disse vou pensar, preciso analisar melhor, não sei ainda, me dê aí um tempo para eu pensar isso é muito comum na consultoria empresarial mas existe uma maneira de você ser bem efetivo e talvez até descobrir que a objeção do cliente não é essa de precisar pensar quando ele diz que vai pensar, na verdade ele está com alguma outra objeção oculta que você não entendeu ainda e aí você pode fazer para ele a seguinte pergunta você pode perguntar para ele assim tá, mas isso aqui que eu te apresentei faz sentido para você? tudo isso que eu mostrei para você aqui é algo que te interessa? é uma coisa que você está buscando? você tem interesse de fato nisso? cara, se ele disser não, você já pode, assim, diminuir as suas expectativas em relação a esse trabalho e aí você vai dizer, olha, então tá, eu já te apresentei tudo isso você disse que não é o que você está querendo então eu estou às ordens, fique à vontade se você quiser conversar comigo depois para eu tentar te explicar melhor para você entender, eu vou estar aqui disponível agora se ele disser sim, é exatamente o que eu estou querendo cara, a objeção dele é outra, não é a falta de entendimento e é aí que você vai entrar com outra pergunta qual é então a sua dúvida? é em relação ao preço? tem algo que eu possa fazer aqui? é em relação ao prazo? o processo? o que exatamente você não entendeu? se isso é o que você quer, de fato e aí está precisando pensar em que exatamente você está precisando pensar? porque, assim, o meu desejo é ajudar, de fato, aqui a sua empresa se eu não puder ajudar a sua empresa eu não quero fazer negócio com você e isso é importante você, como consultor, ter em mente jamais abrace um projeto, jamais feche um contrato jamais aceite que o cliente contrate os seus serviços se você não puder, de fato, gerar algum resultado para ele não aceite isso vai causar problemas para você no futuro mas numa negociação se o cliente disser aqui entender o que é o que ele quer mas que precisa pensar um pouco mais sempre pergunte qual é a dúvida que ficou então? que dúvida em que eu posso te ajudar aqui? o meu desejo é gerar realmente resultado para a sua empresa se eu não puder gerar resultado para a sua empresa eu não quero fazer negócios com você apenas me diga no que exatamente você precisa pensar para ver se a gente consegue resolver mais rápido o seu dilema e assim você consegue manter a negociação aquecida então, essa é uma boa dica eu faço isso acredito que se você utilizar vai gerar bons insights para você durante uma eventual negociação nesse cenário que a gente descreveu aqui grande abraço e até a próxima e aí A CIDADE NO BRASIL